Oi, tudo bem? Sou o artista plástico Ozeal Félix e vamos pintar esse IP roxo. Eu vou usar esses materiais, eu deixo mais informações embaixo na descrição desse vídeo. Primeiro com esse pincel chanfrado número 14 de pelo, eu faço o caule e os galhos dessa árvore com preto. Esse desenho depende também da sua habilidade, se você preferir pintar esse caule com o pincel mais fino, fique à vontade. Observe que eu vou afinando na ponta dos galhos, vai ficando mais fino. Com o pincel quase sem tinta, eu faço aqui uma sombra fraquinha. Agora para começar as flores, eu misturei aqui um pouquinho de roxo com um pouquinho de preto, mas o preto é só mesmo bem pouco, certo? Só para escurecer um pouco o roxo. E faço aqui embaixo umas flores mais escuras. Esse pincel é o pincel 12 de Cerda Natural Língua de Gato. Eu já lavei o pincel e agora eu vou pintar com o roxo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu faço aqui uma mistura de roxo com branco. Deixando uma cor bem clara, para clarear mais essas flores. Agora eu começo a clarear mais assim pelas pontas, certo? Deixando assim embaixo, mais escuro. Mais assim por cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu ponho mais branco ainda nesse roxo que eu clareei, para deixá-lo quase branco mesmo, para dar só alguns toques e algumas partes aqui da árvore. Essa cor mais clara que eu estou colocando agora, é só em cima da cor mais clara que já está. Agora com o marrom eu clareo mais esse caule. Em seguida eu ponho um pouquinho de ocre e depois um pouquinho de branco. Agora eu pinto umas flores no chão com o roxo, em seguida eu ponho também o roxo mais claro, que é aquela mistura que eu fiz de roxo com branco. E assim eu termino a minha árvore. Espero que tenham gostado, deixe seu like para me incentivar nesse trabalho. E se você não é inscrito, se inscreva para acompanhar as dicas que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Abraços e até mais. Abraços e até mais.